Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Eu tenho ouvido nesses dias muito o argumento de que a palavra Elohim e a palavra Adonai apontam para a trindade. Bom, eu acredito na trindade, mas por outras questões. A trindade, ela se resolve teologicamente e não com o plural hebraico. Nós precisamos ter em mente que o hebraico é completamente diferente da língua portuguesa. Inclusive, a ideia do plural também é completamente diferente. Então, Elohim e Adonai, eles não apontam para a trindade. E eu vou mostrar para vocês neste vídeo aqui, por que não? Então, se você der uma olhada aqui em Êxodo 7, versículo 1, você vai ver o seguinte. Então, disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tem uma outra versão, mas eu não consegui achar aqui, que ele fala, eis que eu tenho te posto por juiz sobre Faraó. Porque Elohim também pode significar juiz, e não Deus. Mas a questão aqui não é o significado do Elohim. A questão aqui é que está sendo usada a palavra Elohim para Moisés. Então, Deus está falando que Moisés vai ser um Elohim para Faraó. Porque Elohim, além de significar Deus, como eu já disse, pode significar também juiz, pode significar forte, poderoso, pode significar uma pessoa importante. Então, Deus estava dizendo que ele vai ser uma pessoa importante para o Faraó. Só que Deus está usando a palavra Elohim, que é plural, né? Aí que fica a pergunta. Moisés pode ser mais que um, né? Moisés ia ser um Elohim para o Faraó. Mas Moisés só pode ser uma pessoa. Então, você não pode usar o Elohim como um argumento a favor da Trindade. Nem o Adonai. E eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu vou até fazer a pesquisa aqui, ao vivo, para vocês verem o recurso do site Hebraico Pro. Eu sei que a história de José, ela começa em Gênesis, capítulo 30, versículo 24. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Mas eu quero que comece lá em Gênesis, né? Então, eu vou clicar aqui, opções de procura, Gênesis 30, 24. E eu não vou querer que vá até o Apocalipse, né? Eu vou querer que vá só até Êxodo, né? Então, ele vai fazer essa busca de Gênesis 30, 24 até Êxodo, porque eu quero a história de José. Eu clico aqui em Escrever Hebraico, tá? E procuro aqui, Adonei. E mando procurar. Então, aqui na página 1, ainda não está o que eu quero. Então, eu vou para a página 2, clico aqui. Então, eu achei aqui o que eu queria. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. O Senhor de José, ele era um homem, uma pessoa só. Porém, aqui no hebraico está escrito Adonei. E Adonei é plural. Então, no hebraico está escrito assim. E tomou os senhores de José. Não é tomaram os senhores de José. É tomou os senhores de José. Isso mostrando que o Senhor de José, ele é tratado no plural. Agora, eu te pergunto, ele era uma pessoa, né? Ele era três pessoas em um? Não, ele é um ser humano normal, tá? Ainda aqui, você pode argumentar que esses dois pontinhos aqui embaixo é que formam o plural. E o autor de Gênesis, ele não colocou esses dois pontinhos aí. Foram os maçoretas. Então, se eu colocar um pontinho só, fica singular. Aí fica Adoni e fica singular. Porque daí fica Senhor de, tá? Você pode até argumentar isso, mas tem um outro versículo aqui que não dá pra argumentar. Olha só. Só que, novamente, aqui está escrito em hebraico, Adonaihen. E Adonaihen é os senhores deles, tá? Então, o faraó aqui, que é um homem só, ele está sendo chamado no plural também. Ele está sendo chamado como Adonaihen, tá? É plural. Então, até pra ninguém dizer que eu estou mentindo, eu vou mostrar aqui no livro de Gordon Shaw, na página 90, este exemplo. Aqui nós temos a palavra Davar, que significa palavra, tá? No hebraico, você acrescenta sufixos para indicar a quem aquilo pertence. Então, por exemplo, eu tenho Davar. Se eu colocar o sufixo Eihem, então vai virar palavras deles, no plural. Então, é a mesma coisa. Davar, palavra. Então, Divrehen é palavras deles. Se eu tenho Adon, é Senhor. Se eu tenho Adonaihen, aí é senhores deles, no plural, tá? Isso não é singular. Aí eu pergunto de novo. O faraó era uma pessoa, um ser humano normal. Ele não poderia ser três pessoas, tá bom? Então, esse argumento de que o Elohim e o Adonai apontam para a trindade, não deve ser usado, tá? Porque você tem pessoas sendo chamadas de Elohim e você tem pessoas também sendo chamadas de Adon, só que no plural, né? Adonai, Adonaihem, tá? Então, eu acredito na trindade, tá? Porque eu estudei demais o assunto. Já cheguei a ficar em dúvida se Deus era uma trindade ou não. Hoje eu tenho a certeza absoluta que é uma trindade, tanto que eu estudei, tá? Mas, este argumento do Elohim e do Adonai, isto não aponta para a trindade. Ok, pessoal? Letra Ot. Tchau!